Oi gente, hoje eu vim aqui para o canal para trazer um vídeo de agradecimento aos 400 inscritos que chegamos aqui no canal. Estou muito feliz, no momento já estamos com bem mais de 400, estamos com 426, já estamos quase chegando aos 450, estou muito feliz com o crescimento do canal, tem subido bastante rápido e em breve, se Deus quiser, estaremos chegando nos 500 inscritos. E quero agradecer a quem está chegando agora, quem está se inscrevendo, ativando o sininho e que estão comentando nos meus vídeos, eu estou muito feliz em saber que tem bastante gente gostando dos conteúdos que eu trago aqui para o canal. Eu faço com bastante carinho, bastante empenho e fico muito feliz em saber que vocês estão gostando. Esse vídeo é só um vídeozinho rápido, de agradecimento mesmo e peço que vocês continuem compartilhando o canal para alguma amiga, alguma pessoa da família, conhecidas ou até amigas do YouTube aqui mesmo, estejam compartilhando o meu canal. Todas que se inscrevem no meu canal, que comentam, eu sempre estou agradecendo. Todos que têm canal, eu estou sempre retribuindo e espero que cada vez mais possam crescer o nosso canal, mais e mais. E compartilhem esse vídeo também, que é um vídeo de agradecimento. Aí vão se perguntar, agradecimento de quê? Aí vocês vão, pedem para poder assistir o vídeo, porque vocês não vão saber o agradecimento de quê. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeozinho bem rápido, só de agradecimento mesmo. E deixem um like, não se esqueçam de deixar um like, é muito importante para poder o YouTube reconhecer que vocês gostam dos meus vídeos. E quem não for inscrito, for novo por aqui, se inscrever não é bem fácil, é só você apertar no botãozinho Inscreva-se, que está aqui embaixo. E apertou nele, vai pedir para você colocar o seu e-mail, que já está no telefone, ou no computador, onde você estiver. Depois que colocou o e-mail, pronto, você já pode se inscrever no canal, curtir os vídeos. Para quem não sabe, meu nome é Eunice, mas todos me chamam de Inscreva-se. E aí eu fui e criei o nome do meu canal para Blog da Inscreva-se, tenho 23 anos no momento, moro no Rio de Janeiro, no interior, bem interior, interiorzão do Rio de Janeiro. E comentem aqui embaixo de onde vocês são, gostaria muito de saber até onde está chegando o meu vídeo. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal quem não for inscrito, ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilhem esse vídeo para uma amiga. E me sigam nas minhas redes sociais, que são o Instagram, arroba revendedoranice, no Facebook, eunicepreitasmarques. E no TikTok, é arroba eunicepreitas03. Então, vou adorar saber que vocês também estão me seguindo por lá. Então, fiquem todos com Deus. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!